E aí pessoal mais uma rua aqui sendo registrada hoje 10 de março de 2022 mais uma rua finalizada aqui no bairro Antônio Celestino Lins pelo projeto Minha Cidade Linda pessoal essa é a rua Maria Rosinete Marinho para quem conhece essa rua aqui pessoal comenta aí abaixo essa é mais uma rua aqui finalizada pessoal pelo projeto do calçamento vamos aqui mostrar aqui mais uma vez hoje né 10 de março de 2022 vamos aqui descendo pela rua pela rua aqui que já foi mencionada aí no começo do vídeo vamos aqui descendo aqui ó mostrar para vocês a finalização e mais uma rua aqui no bairro Antônio Celestino Lins o famoso o matadouro matadouro é o famoso o famoso bairro tá dos terrenos pessoal digamos assim dos terrenos vamos aqui descendo é o famoso bairro dos terrenos sendo aqui se transformando é um canteiro aqui de obra de calçamento vamos aqui atualizando as melhores informações em tempo real aqui do nosso município vou mostrar para vocês aqui debaixo para cima debaixo para cima debaixo para cima essa obra aqui terminada vamos aqui ó até o final aqui do calçamento é o projeto Minha Cidade Linda em parceria com a Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes aqui no avanço aqui no bairro dos terrenos aí pessoal a obra aí é mais uma rua sendo mostrada e vamos aqui até final estamos aqui ó E aí Primo sempre é só mais uma rua aí e até a próxima reportagem